O acidente ocorreu por volta das 18 horas desse domingo, na rodovia PR-280, entre os trevos de acesso à Clevelândia. O veículo Ford Ka, com placas de Abelardo Luz Santa Catarina, teria sido atrapalhado por um caminhão no trecho. A motorista do carro, Simone Romualdo Luiz de Quadros, 37 anos, acabou perdendo o controle da direção e capotou. O passageiro, Leonir de Quadros, de 37 anos, morreu no local do acidente. A motorista e outras duas crianças de 12 e 4 anos, que também estavam no carro, não sofreram ferimentos. O corpo de bombeiros realizou o desencarceramento da vítima, que ficou presa nas ferragens. Em seguida, o corpo de Leonir de Quadros foi trazido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.